Quem também publicou um novo decreto com flexibilizações foi a Prefeitura de Foz do Iguaçu. E é pra lá que nós vamos ao vivo com o Júnior Rocha, que traz mais detalhes pra nós. Júnior já aparece aqui na tela. Oi, Júnior, boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde principalmente a você de casa, que está acompanhando o nosso Jornal Tarobá de hoje, sabadão. Já desejo a todos também um excelente fim de semana. E aqui em Foz do Iguaçu é um fim de semana com atualizações, inclusive, no decreto que visa, é claro, combater a Covid-19, os casos de Covid aqui no município de Foz do Iguaçu. Houve ali algumas alterações, algumas flexibilizações nesse decreto referentes aí aos eventos. Eventos corporativos poderão ocorrer com um público máximo de mil pessoas e eventos sociais com um público máximo de 250 pessoas. Reuniões familiares agora podem ocorrer com um público de 15 pessoas somente. Voltando ali para os eventos sociais e também corporativos, eles podem ocorrer, porém, é necessário ter uma autorização da Prefeitura. Ou seja, um alvará autorizando este evento. O evento que não possuir ali este alvará, essa autorização da Prefeitura, o organizador ou a organização do evento poderá, de fato, é claro, ser multado, multada também aqui no município de Foz do Iguaçu. Falando agora do comércio, bares, restaurantes poderão funcionar agora até uma hora da madrugada. Essas são algumas flexibilizações, mas o município de Foz do Iguaçu reforça. Apesar dessas flexibilizações, do avanço na vacinação da Covid-19, mais de 70% dos munícipes já estão aí vacinados. É necessário continuar tomando todos os cuidados. Utilização da máscara, álcool gel e também o distanciamento social, viu, Dani? Volto com você aí no estúdio em Cascavel. Tá certo, Júnior Rocha. Obrigada pelas suas informações. É aquilo que a gente sempre fala, né? Conscientização, respeitar aí todas as medidas preventivas e tudo isso é possível, essas flexibilizações, claro, também devido à vacinação contra a Covid-19. Conscientização, respeitar aí todas as medidas preventivas e tudo isso é possível, né?